O transplante de medula óssea é um tratamento cada vez mais utilizado para alguns tipos de câncer e doenças genéticas. Durante o tratamento, o olho pode ser acometido em diferentes fases. Primeiro, na fase inicial, na fase de indução, quando o paciente tem anemia, baixa de plaquetas e do sistema imunológico. Nessa fase, o olho pode ser acometido por hemorragias ou por infecções. Ainda bem que isso, com os transplantes de medula óssea mais modernas, é muito raro. Um segundo momento, quando o olho pode ser acometido, é numa fase mais tardia do tratamento. E, nesses casos, às vezes o paciente desenvolve uma doença que se chama GVHD. GVHD é uma sigla em inglês que quer dizer a doença do enxerto contra o hospedeiro, ou seja, a medula que o paciente recebeu, que ajuda a tratar a doença de base, acaba afetando algumas partes do corpo. E uma dessas partes é o olho. Esses pacientes, às vezes, têm problemas na superfície do olho, principalmente o olho seco. A boa notícia é que existem diversos tratamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida desses pacientes e diminuem, fazem o risco de perder a visão, ficar muito pequeno. É fundamental que o paciente que fez tratamento com transplante de medula óssea tenha não só o tratamento próximo do hematologista ou do oncologista, mas também de um oftalmo, para que, se aparecerem sinais de olho seco, isso seja tratado logo e, dessa maneira, a gente consiga evitar um acometimento maior por essa doença.